Música No Maju Lanches nós aqui temos vários produtos com feito de qualidade nós estamos aqui há 20 anos e temos como nosso diferencial nossos produtos são totalmente feitos artesanalmente hambúrgueres artesanal com carnes de primeira qualidade temos também aqui é o único lugar que fornece também os lanches que são especialidade da casa que são os nossos lanches no prato com filezinhos filézinhos de frango filézinho filé mignon mesmo nós somos um dos poucos estabelecimentos que realmente usa esses produtos de primeira é muito gratificante porque vários lugares quando começam a crescer começam a deixar com funcionários eu contrato chapeiros e nosso caso aqui como é um ambiente familiar eu como proprietário já poderia ter deixado ali o local de fazer o lanche mas eu tenho assim por preferência eu estar fazendo aqui é um lugar que a pessoa pode vir que o próprio dono o próprio dono está fazendo aqui o lanche com aquela qualidade com aquele capricho porque sabendo que é uma coisa que é muito importante produtos selecionados e nada melhor que o próprio dono está atendendo os nossos clientes temos a minha esposa que sempre está comigo aqui nesses 20 anos inclusive o Maju por ser Márcio e Juliana e ela tem sido realmente um braço direito enquanto todo lugar de sucesso a gente sempre tem uma pessoa não é atrás é ao lado mesmo de companheirismo ali nos ajudando e também os filhos também ajudando os filhos cresceram e agora os filhos também ajudam todos os familiares estão sempre aqui nos ajudando durante esses anos nós sempre temos aqui o alvará de funcionamento pela vigilância sanitária somos aqui uma firma que paga todos os impostos temos a firma aberta é uma microempresa então nesse Deus tem nos abençoado aí grandemente e também historiado pelo corpo de bombeiro é um lugar adequado tanto a área Kids ali que temos agora para as crianças como a própria lanchonete temos aqui um lugar aprovado pela vigilância sanitária e também pelo corpo de bombeiro aqui é um lugar que você pode vir com tranquilidade que você vai encontrar além do melhor lanche segurança e higiene que é uma das principais coisas que precisa ter no comércio e aí Música O nosso pessoal e quem ainda não conhece vem aqui nos fazer uma visita e será bem vindo e poderá comer um lanche preparado especialmente pelo dono do estabelecimento Isso é uma marca minha porque muitas pessoas falam que vem aqui porque o mesmo lanche que você come há um mês atrás é o mesmo lanche que você come depois de 30 dias Porque é feito com o mesmo capricho, mesma qualidade Música 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 Música